No bairro da Santa Lúcia, mais um assalto foi registrado, onde ali tinha duas pessoas conversando na porta, em um determinado momento, um homem aí, dos homens em uma moto, se aproxima, renda aí o casal e rouba aí o seu aparelho telefônico. Olha, nem na porta, mas de casa, as pessoas estão conseguindo ficar lá em Maceió. Está sendo registrado em todos os bairros de Maceió, assaltos, assassinatos. Olha, a situação é complicada. Olha aí, o vagabundo é flagrado.